ZERO! Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma Gameplay ao vivo! Eu já entrei atrasado. Já entrei atrasado. Maravilhosa! Eu quero vê-la dançar. Pô, agora que eu estou sem calo. Vai! Ah, esses caras são todos cagão. Acho que a gente não gosta desse mapa. E eu, parado, não vai, 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 não vai. De troca. Me sai. Entrar, compartilhar, sentar no churro, os malocas, pô, mas é ruim que eu fico sem cal, pô, isso que é o problema. Tô em live, mano, bora, bora, madara, madara. Tô sem cal, tô vendo vocês, eu parado, mas não, mas não, ela cantou, e o Tiago se lascou, tá pro lado, parece que o Tiago se lascou. Ah, o Pelegrino Butch, fala seus Butch, STG, mona, toda vez é isso, bicho, caralho, cachorro, safando, safando, safando. Ah, frescos. Tchau. 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 Acende o bandinho E eu ainda vou chegar em mil galera Beleza Não tem gold Não vamos derrubar a stream Nem tem ninguém online Cadê mano? Porra mano, esses caras são ruins demais Cara, tá doido aí bicho Eu quero saber como é que tá saindo a live Pssst Pssst Pô, aí eu vou ter que limpar aqui, Samuslash Não sei por que que tá girando agora Não sei lá, não sei lá, não sei lá De fazer isso Agora tá ficando girando, girando Até fresca, até bem fresca Bora seus plantões Tá ganhando um pouquinho Logo, gomelão 60 mil inscritos Ruma 100k Ruma 100k de inscritos Ó, sumiu Que foca aí que sumiu Acende o foguinho Palmeirinhas O ruim é que o cara fica sem cal, né cara Não era pra ficar assim, sem cal Elimine 3 jogadores usando o rifle de assalto Essa missão besta aqui, né Acende o bodinho Dia 3 de abril, então dia 10 Pegar 10 dança granada pra trocar numa bolsa Trocar numa bolsa, né, lógico Eu sou bianston Acende o foguinho Palmeirinha, rigorinho Ela dança maravilhosa Moçanha, bodinho Realização Palmeirinha, pegando Que loucinho Palmeirinha Provei Tchau Um Que loucinho Tchau Tchau acendidadinho rapaz o manteiga rodes o 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 vamos seguir a carro aqui na rapaziada não tem ninguém que se raqueado mesmo meu pai do céu meus shipp sneeze shipp einein acho que não já estão vendo Manda teu ID aí, Paulo Manda teu ID Cai muito ao contrário dos caras, ó Olha aí, vamos vir Essa sala aqui parece Aparentemente vai ser top, né, mano Ficou lá, ele ficou lá, então, Paulo Vai te chamar, então Ficou lá, hein, vai te chamar Ih, o homem tá legado demais Vou lutear aqui, né, porque Como é que é essa? Beleza, beleza Ficou lá, né, que eu vou te chamar aí, Paulo Que pesa, né Eita, que homem tá se teleportando E o ping tá subindo Ó, no ping dance, fica de boa, hein Ó, dá pra jogar só Mas aí o bicho sobe E aí E aí E aí E aí Seguindo aqui a cauda rapaziana Poxa dona, tinha um colegio aí Pai não viu ninguém Pai, cara, pular tudo no começo Não tava nem ninguém Retiro o que eu disse Nossa Silenciador Silenciador Combina com essa caralhinha Com essa nossa aqui, ó Eu gostei que é a minha Silenciadora Tá, não tem gente alguém Segurando essa casa aqui Que eu vi a negociadora Aham Escapei, doido Tô num trisco Escapei sem colegio, não Vamos seguir E aqui é a estratégia do Gidão Aqui é a estratégia do LGDMSD Minha sorte que eu fiz dois coletivos Tava 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 com um raro Uma hora dessa Não aguentava trocadinho Olha 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 Lascado Deve passar uma vergonha aqui, ah, vivo, ah, vivo. Deve passar uma vergonha aqui. Deve passar uma vergonha aqui. Deve passar uma vergonha aqui, ah, vivo, ah, vivo. Deve passar uma vergonha aqui. Deve passar uma vergonha aqui, ah, vivo, ah, vivo, ah, vivo, ah, vivo, ah, vivo, ah, vivo. Que droga foi essa? Que droga foi essa? Eu não entendi foi mais nada. Não entendi foi nada. Os dois lados... Meu Deus!